Até hoje ainda guardo na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo a você para ficar Você foi embora e não me deu sua atenção Os nossos filhos olhavam para mim Eram criança mas parece que entendia Que toda a nossa felicidade Por sua causa terminou naquele dia Por favor se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Até hoje ainda guardo na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo a você para ficar Você foi embora e não me deu sua atenção Os nossos filhos olhavam para mim Eram criança mas parece que entendia E toda a nossa felicidade Por sua causa terminou naquele dia Por favor se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Eram criança mas parece que entendia Eram criança mas parece que entendia